Fui cadu, nossa mano, é que brisa, tem uns menino bom novo hoje aí na rua pra lá e pra cá que corre pelo certo, mas já tem uns também que eu vou te falar viu, só por Deus eu... Bom galera, estamos de volta aqui com mais um episódio, conversamos com nosso amigo Dogmao, amigo entre aspas né, porque isso... É, esse mapa tá mostrando que ele não gosta nem um pouco da gente, cara. Enfraqueceu a amizade mesmo aqui, hein? Bom, a gente reportou o erro pro Dogmao, o Dogmao como sempre foi muito rápido, corrigiu o erro, já atualizou o mapa e o que podemos ver aqui é que temos umas escadas. Isso, ele arrumou uma solução aí... Nem um pouco amigável. É, um tanto quanto preocupante, mas é uma solução. Melhor isso do que a lava, né? Elevex, eu acho que um de nós deve ir e eu escolho você. Vou tirar para o ímpar. Cuidado que você tá na beirada, velho. Por isso que eu vim pra cá. Vambora. Olha lá. Eu vou ficar de boa aqui, só te olhando, cara. Opa! Já foi. Eu tô aqui, Cadu. Abre a alavanca certa. Fecha, fecha, fecha. Fecha a outra, velho. Aí. Pronto, deixa eu correr antes que você abra. Vamos que vamos. Olha o corredorzinho pegando fogo. Show de bola, hein? Não, mas só fica esperto no chão, cara. Porque se tiver aqueles fiozinhos malditos, a gente não vai ver, não. É, bem lembrado. Mas olha, tá show de bola isso daqui, cara. Opa, placas. Somente uma porta é a correta. Escolher errado pode ser mortal. Então, escolher errado, como a gente já viu ali atrás nas alavancas, pode ser fatal realmente. É. Ó. Vamos olhando aqui nas portinhas. Tem uma alavanca na segunda. Então, se liga nessa. Tem uma alavanca ali, só que eu tô vendo pingar lava, cara. Posso dar uma olhada nessa? Deixa eu olhar as outras. Nessa daqui tem uma alavanca, mas não consigo ver lava pingando. Bom, é aquela famosa tática. É, cheia de dispensers. Alguém vai ter que se suicidar. Ó, quantas portas tem? Quatro. Duas, as duas vinhas. É a porta dos desesperados. Beleza. Eu escolhi as duas últimas. Tá, eu vou na primeira aqui. Você quer? Vem, chega aí, chega aí. Você filma o meu sucesso ou a minha falha. Bom, de qualquer forma, vamos passar por todas pra mostrar o que cada uma traz aí pra vocês. Ó, mas aí você... Ó, ô Calivex. Tô olhando. Você vai me ajudar nessa, mano? Eu tô vendo pingar lava. Tá bom. Até ela chegar em mim, cara, eu vou conseguir correr na porta. Tá aqui, ó. Então fica aí apertando. Foi. Foi. O que aconteceu? Ó, falei? Ah. Falei, mano? Olha, Lígia, é só, mano. Bom, minha vez, então. Que safadinho. Minha vez. Tá. Mesmo esquema, hein? Ó, meu Deus do céu. Saiu? Olha a companhia. O que é isso? Bruxo? É. Olha, Lígia, mano. Então vai. Dogmao, dogmao. Não, por essa ele não esperava, né, velho? É. É. Puta, mano. Eu tô vendo que isso daqui vai bruxão. Ah, falei. Eu vim até pra trás aqui, ó. Falei, cara, que abriu o chão. Vamos ver o buraquinho aqui. Não tem botão de saída, né? Bom, galera. Estamos aqui de volta. Conversamos com o Dogmao. Ele já corrigiu esse erro. Eu apertei a alavanca antes de começar a gravar. Me desculpem. Fazer essa alavanca, abre aqui essa portinha ao lado. Isso. Então essa porta é escolher a certa. Vamos lá, Cadu? Vamos. E como somos bravos, mostramos todas as outras pra vocês antes de escolher a certa. Agora, devagar, que tem mais uma surpresa aqui. Calma aí. Aham. Bom, eu acho que vai explodir como no outro, cara. Não. O que aconteceu contigo? Náusea. Nossa, legal essa ideia, hein? Olha lá. Bacaníssima, cara. Putz grila. Nossa, meu. Eu tô me sentindo tonto de verdade, meu. Mano. Ah, eu passei. Tem alguma coisa aqui na minha frente? Eu não sei o que que é. Meu Deus do céu. Quanto tempo disso? Mais um minuto. Mano, o Dogmao deve ter tomado um chá de qualquer coisa quando pensou nisso. Nossa, olha isso, meu. Olha, cara. Eu tô ficando tonto já. É, eu tô um tanto tonto. Acho que todo mundo tá tonto, cara. Mas muito legal, hein? Tenho 30 segundos ainda, cara. Eu já peguei meu carrinho. É, mas 30 segundos. Será que a viagem bem louca de carrinho vai ser engraçada? Vamos nessa. Fui, Cadu. Nossa, mano. É, que brisa. Mano. Eu tomei muito pra fazer isso, viu? Olha, mano. Aquela sopa de cogumelo lá fez... Deu isso. Nossa senhora, meu. Muito bom, cara. Olha isso, mano. Logmao, você tá de parabéns por isso, cara. Putz aqui. Vou a sua sopa. Opa, opa. Fica bem aí. Tá chegando. É, ative a alavanca e não pare para nada. Então vamos lá, ó. Tem leite. E barco. E barco. Bom, barco eu já tinha da outra hora. Ative a alavanca e não pare para nada. Certo? Então vai. Beleza. Tá preparado? Tô. Foi. Vamos. Cadê? Cadê? Aqui. A porta, é. Não, eu passei reto. Você tá atrás? Veneno. Eu acho que eu vou morrer. Espera aí. Tem um. Ah, é um respawn de qualquer coisa aqui. Nossa, dois coraçãozinhos. Oh, toma o leite. Toma o leite. Ah, não. Olha lá. Leite. Tomou o leite? Tomei nada. Você não pegou? Não. Vai, mas por que eu não... Ainda falei para você pegar o leite. Veneno. Não peguei leite. Você vai para o saco, hein, Cadu? Não vou, cara. Não para de... Não tá passando do meio coração. Por que, senhora? Então, é, porque eu tomei todos os danos e você estava atrás de mim. Mais uma vez, salvei sua vida, hein. Vamos lá. Alavanca aqui atrás, Cadu. Podemos puxar? Manda bala, cara. Muito legal dessa parte, hein, Dogmau. Nossa, meio coraçãozinho vivo aqui. E o que nós fazemos agora? Ó. Caralho, o que tem aqui? Eu pressenti algo. Eu pressenti algo. Eu acredito que nós temos que passar pelo fogo. Opa, achei. Achei. Onde? Aqui embaixo, Cadu. Onde? Ah, putz, olha onde foi abrir a passagem. Sem querer. Vamos que vamos. Ai, ai. Cara, esse mapa está difícil. Eu imaginei que a gente ia ter que passar pelo fogo, viu? É, por um momento eu fui na sua. Opa, opa. O que que foi? Temos uma alavanca aqui, mas acho que é a porta. É. Venha, um teleporte. Tá, não tem mais nada. Baú. Temos leite. Mais uma vez. Eu vou pegar dois baldes de leite. Eu vou pegar também aqui. Da última vez eu não fui inteligente. O que que é dano instantâneo de arremesso? Deixar então as poções estrategicamente. Aqui o leite também. E... Vambora. Vambora. Onde vamos? Opa. Olha lá. Haha, que firmeza, velho. Show de bola, hein? Quem que assinou isso, cara? Ou será que está forever ali? Sei lá. Muito bom. Fogo de artifício pra receber a gente no Nether. Isso sim. Aí eu vi... Aí eu vi o negócio. Ui. Cadu, eu não tô parando porque atrás de você tá vendo um bicho. Ah, eu senti. Ó, tem uma... Tem uma entradinha aqui. Tem um bruxo aqui. Matei o bruxo. Nossa, tá cheio de spawner aqui, cara. Eu tô indo pro lugar certo? Tô, tô, né? Tá. Nossa, mano. Ah, meu. Eu acho que eu vou matar aquele bicho, hein? Que bicho? Não, deixa ele pra lá. Vai. Não, mano. Desencana. Nossa, tem um slime de fogo aqui, cara. Sei lá, esse porra. Tô envenenado, cara. Ok, vamos. Vamos continuar. Aqui não pode demorar muito. Não, mano. O mais rápido... Opa, tem alguma coisa no chão. Olha esse respawner aqui, ó. Não, mano. Deixa ele quieto ali. Olha aí, tá saindo aqui. Ah, vamos voltar. Aleluia. Aleluia. Saímos dessa desgraça. E vamos parar? Não sei. Eu... Aqui salva o seu spawn. Eu gosto disso. Saudade desses botões, cara. Vamos continuar que tem... Pra cá, né? É. Pra essa pirâmide. Só seguir a estrada do mágico de osso. Não tô pressentindo boa coisa nessa pirâmide, não, viu? Tem bicho pra caramba aqui, viu? Já entrei. Olha, tem um botão... Apertar? É. O que foi? Hum... Sempre inovando esse dogma, olha só. Olha lá. Ficou legal isso, hein? Ficou sim. Ah, tem uns esqueminha pra subir de boa. Esse botão salva o seu spawn e aqui temos um baú. E tem? Picareta e dois livros. Eu peguei minha picareta e vou deixar novamente você com o suado. Eu já imaginei. Eu já imaginei. Vai lá, Roberto Carlos. Calma aí. Pode ir sua prosa. Inimigos finais e picareta. Ó, só dá uma olhada. Dá uma olhada no respawn ali na frente, ó. Não sei se eu gostei. Calma aí. Deixa eu ler essa bodega aqui. Inimigos finais. Alguns monstros fugiram do inferno e se refugiaram nessa pirâmide. Sua missão final é destruir todos os monstros. Não é permitido colocar tochas no spawn. Eles devem ser destruídos. Cara, nem se eu quisesse colocar tochas eu ia conseguir. Sem tochas. Picareta. As picaretas são para serem usadas somente nos mobs spawns. Não é permitido usar em nenhum outro lugar. Tá bom. O que a gente faz, cara? Tenta matar tudo ou enfoca... Vamos fazer assim, ó. Eu tô... Ó, eu tô com a picareta na mão, cara. Abre essa porta aí que eu vou entrar lá. Então vamos, mano. Nossa, tem bicho pra cacete aqui dentro, velho. Pronto, meu. Já foi bastante. Cadê você? Ó, eu destruí bloco, mas foi sem querer, confesso. Não foi por querer. Vai quebrando aí, Cadu. Tô quebrando, cara. Mas quebrei bloco de areia sem querer. Desculpa, desculpa. Mas tá um frenesia aqui dentro que eu vou te falar, cara. Mano. Quebrei o máximo que deu. Você morreu? Morreu. Abra aí a porta, então. Tá indo de novo. Não, calma que agora eu tô me recuperando aqui. Não, vai lá, cara. Eu vou quebrando as porrinhas aqui. Ai, cacete, bicho. Cara, às vezes o creeper ajuda. Não, mas é, os creepers estão ajudando. Para, mano. Maldito. Opa. Não falta muito, não. Morri. Eu quebrei mais um bloco. Eu quebrei um bloco agora. É, porque os bichos ficam... Vai, vai, vai. Vai que eu tô batendo aqui. É culpa dos bichos, cara. Cada porrada que ele dá no C, você move de lugar. E é... Mas é normal isso. Foram todos. Será que aquela regra lá na frente de quebrar bloco vermelho tá valendo ainda pra cá? Será? Não sei. Vamos fazer um teste, vai. Qualquer coisa vai de mal. Me desculpe, tá? É só um teste. Opa. Aí, olha que não é a verdade, velho. É. Vou descer também, velho. Opa. Espera um pouco. Acho que aqui é outro pedaço, viu, Caldo? Acho que chegamos antes. O caminho correto. Tem alguma porta aqui ou não? Tem um caminho ali. É, vamos dar uma olhada no caminho primeiro, vai. Temos um baú. Baú final. O que que tem ali ali? Um livro. Leia. Você já pegou, né? Peguei. Vamos ler. Final. Após derrotar todos os inimigos e destruir todos os mobs spawns, quebrar os blocos vermelhos no chão da pirâmide. Ah, Dogma. Ah, essa eu descobri antes. Eu não, né? O Cadu, na verdade. É, eu só... Não vou tirar o crédito. Eu só me desfrutei da regra lá do início, cara. Mapa criado por Dogma. Parabéns por chegar até o fim. Ou melhor, parabéns por chegar ao fim da aventura. Ah, mano. Tava tão legal. Jogue também meus outros mapas. A Pirâmide do Sol. Muito bom. Egito e Aliens. Muito, muito, muito bom. E a Cidade Dourada. Não conheço ainda, mas... Vamos jogar, né? Logo mais. Bom, vamos passar por aqui? Passe. Já fui também. Opa. Algo... Algo não me cheira muito bem aqui. Bom, já... Encontramos mais um botão do Dogmao. Mas já teve os créditos, cara. Ele não pode ter... Fudido muito com a gente. Opa. Ah... Eu já tô no fim. Eu não. Eu já caí direto na... Na fonte lá, cara. E o botão sumiu pra mim. Ó, eu já tô vendo os créditos. Então, eu ganhei. Ah... Mas aí fica muito fácil, né? Eu que apertei o botão do Dogmao. E eu que caí na fonte dele, cara. Mas eu que sou campeão. Eu que apertei o botão dele. Você tá vendo o Minecraft subindo na sua tela nesse exato momento? Vai saber. Você só vai descobrir quando ver o meu vídeo. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mais um mapa do Dogmao. Opa! Opa! Tá chegando agora no final? Cheguei no final. Cara, já tô vendo. O final faz tempo. Vamos lá. Pessoal. Grande abraço a todos. Conto com o like de vocês. Quem não estava inscrito, entrou agora. Gostou do vídeo? Se inscreva. E divulgue. Mais importante. E divulgue para seus amiguinhos. Deixe seus comentários. Quero lembrar mais uma vez que esse canal não é do Carivex 1. Não é do Cadudes. Esse canal é de vocês. Com certeza, cara. Tá? Um grande abraço a todos. E se gostaram desse vídeo também, assistam os outros, né? A gente tem alguns aí no canal. Um abraço. Obrigado, Cadu, mais uma vez. Agradeço, Calívia. Muito bom. Dogmao, parabéns. Obrigado. Obrigado.